Centenas de jovens se reuniram em uma chácara para curtir um carnaval diferente, pautado nos ensinamentos de Jesus, o que não falta por aqui é energia. Além de muita oração, os jovens podem se divertir de uma maneira bem diferente da tradicional, louvando a Jesus. É, com certeza, é uma alegria estar aqui, servindo a Deus nesses três dias, sobretudo servindo a essa juventude que deu sim e que está aqui conosco nessa chácara. E como é que é a programação desse evento? Começou hoje o nosso acampamento, vai estender até terça-feira. Hoje nós já tivemos uma programação super, né, de mensagens, de pregações. Acabamos de ter a celebração da Santa Missa e agora estamos no nosso momento de lazer. Qual que é o principal objetivo? É a evangelização, com certeza. Em meio em que o mundo prega no carnaval, a prostituição, o livre-arbítrio de bebê, de, né, a gente está aqui pregando a palavra de Deus e a alegria de viver a santidade. E depois desse primeiro dia de evento, qual que é o balanço que a organização faz? Olha, o balanço super positivo, superou as nossas expectativas, a nossa esperança, né, porque a expectativa é humana, a esperança é de Deus. Então estamos super contentes de receber essa juventude. E alegria total aqui no Carnaval com Cristo, né? Ah, com certeza. Acabamos de sair de um jogo de futebol ali, estava demais e é isso aí. Para os jovens que participam do encontro, a experiência é inesquecível. Sim, uma maneira diferente e assim, não uma maneira, às vezes as pessoas pensam que é somente oração, palavra, pregação, não. É brinquedo. Nós temos um momento hoje, nesta noite, nós teremos a cristoteca, nós fechamos e ligamos as luzes, colocamos luzes especiais. Então são momentos assim que os jovens, durante a diversão, experimentam Deus, experimentam ter uma experiência de uma amizade sadia. Daniel, também essa relação, né, entre a juventude, num período tão crítico, a gente percebe que o álcool está dominando aí o mundo e eles preferiram um jeito diferente de curtir esse Carnaval. Nós, assim, nós apresentamos a ele uma proposta, a proposta de Jesus Cristo, de fazer a sua vida, assim, temperada. Então que não seja necessário uma bebida alcoólica, uma droga, não é necessário você estar num vício para você sentir aquela alegria. Sendo que Deus pode nos proporcionar, a nossa família pode proporcionar, também nossa vida de jovem hoje, que nós temos tantas informações, a gente pode aproveitar tudo nisso, né. Ok, então, é uma satisfação para a juventude, então, da Igreja Católica que está organizando esse evento, né. Eu acho que todos os anos nós temos feito, nós temos frutos de evangelização e nós gostamos muito de dizer, assim, que nós gostamos de mostrar uma maneira nova do jovem. Uma roupagem diferente essa que, às vezes, a gente vê, às vezes, na mídia, ou às vezes, nos colégios, uma maneira alegre de se viver a vida e, às vezes, pensar, assim, que com Cristo, uma vida triste, sofrida, de penitência, e não é dessa maneira. Ele nos trouxe para a vida eterna e vida em abundância. O Carnaval com Cristo se encerra na terça-feira e até o encerramento, um cronograma agitado vai fazer parte do dia a dia desses jovens que vão conhecer um pouco de Jesus. O Carnaval com Cristo se encerra na terça-feira